Passo a passo, Maura. Então, vamos lá. Eu trouxe o molde com o braço danjinho. Legal, só pra gente mostrar pra essa câmera os moldes. O braço danjinho. Daí, a cabeça, a asa e o corpo. Então, nós vamos passar pro tecido todos esses moldes aqui. O braço vai ser feito uma vez de um lado e uma vez do outro lado. Cortou, deixa ele reservado. A cabeça, nós vamos dobrar o tecido em dois, duas vezes. E daí? Acertei o molde, risquei. Deixa ele separado também. A mesma coisa, nós vamos fazer com o corpo danjinho. Tecido duas vezes, direito com direito. Acerto o molde em cima. Risquei mais uma vez. Separou. E a asa? A asa também. Nós vamos colocar uma vez de cada lado. Risquei uma vez desse lado. E risquei outra vez do outro lado. Separou. Depois disso, nós vamos pra costura. Só que o primeiro passo vai ser o braço danjinho, porque daí nós vamos virar e encher. Vamos lá? Acertei. Venho aqui na máquina. Pode costurar a volta toda, tá? Deixa só um espacinho pra gente poder desvirar. Olha lá. Costurando tudo. Vou até o final, dou um retrocesso. Retrocesso. Aqui. O primeiro bracinho já está costurado. Esta parte aqui. Vamos lá pro segundo. Dou o retrocesso. Nós vamos até o final. Isso. Dei o retrocesso. E agora, nós vamos desvirar o bracinho pra encher. Ó lá. Desvirei um. A mesma coisa com o outro. E daí, Tati, eu tô usando o plumante Santa Fé. Tá? Olha lá. Enche só um pouquinho, tá? Não pode encher tudo, porque tem que ficar um espaço pra poder costurar. Ó lá. Enchi mais ou menos, até um pouquinho acima da metade. A mesma coisa com o outro. Então, a hora vai enchendo. Eu queria pedir pros meninos mostrarem. A gente tem aqui diversos travesseiros de anjinho já prontos. Inclusive, de várias cores. Então, de repente, acaba servido de inspiração pra você ter uma criança pequena em casa. Dá pra fazer pra menina, pro menino. Só brincar com as estampas, né? As cores das estampas. Pronto. Isso. Joia. Agora, eu vou costurar a asa do anjo, tá? A asa também deixando um espaço aberto pra gente desvirar depois. Quais são esses materiais que você tá utilizando na asa? Esse tecido chama dublado. 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 Ele é a espuma de um lado e o tecido do outro lado. Tá. Pra quem não achar o tecido dublado, pode ser feito tecido, manta e tecido. Faz o sanduíche. Isso, faz o sanduíche. A mesma coisa, tá? Então, eu vou passar a costura aqui na asa do anjinho, deixando sempre o espaço pra poder desvirar. Esse tecido é um tecido muito gostoso de ser trabalhado e ele faz a vez da manta também, viu, Tati? Porque já tem a espuminha. Muito legal, né, na proposta da asa do nosso anjinho. Isso. Olha lá. Dei o retrocesso. Acertei. A asa do anjinho, nós vamos deixar ela separada também. E nós vamos montar agora a cabeça com o corpo do anjinho. Então, peguei aqui o tecido, tiro o alfinete, vou desvirar e vou colocar o tecido aqui, direito com direito. E alfinetar pra gente fazer a montagem do anjinho. Acerto aqui. A mesma coisa do outro lado. Direito com direito. Acertei. E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui pra gente montar o corpinho dele. Olha lá. Vem na máquina. É uma costura reta, simples. Foi lá. De um lado, a mesma coisa do outro lado. Perfeito. Isso. Passei a costura. Daí, vai ficar assim, certo? E nesse pedacinho aqui do corpo, nós vamos marcar 5 centímetros para encaixar o braço do anjinho. Então, olha aqui. Peguei o braço que já está cheinho, acerto e vou lá na maquinha dos 5 centímetros. Deixo 5 centímetros aqui, venho na maca e alfineto. Coloca dois alfinetes pra segurar bem. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Acertei. E venho com o alfinete. A partir daí, nós vamos acertar a cabecinha do anjinho, costura com costura. Acertei aqui. A mesma coisa do outro lado. Costura com costura. Isso. E daí, eu vou colocar um alfinete aqui, outro aqui, pra gente fechar o anjinho. Fechei aqui. Mais um. Isso daqui, Tati, a gente faz pro tecido não sair deslizando, tá? Mais uma vez aqui. Acerta bem o tecido. E eu vou deixar um espacinho aqui embaixo. Pode ser de uns 8 ou 10 centímetros, pra gente desvirar ele. E vou passar uma costura. Começando daqui, a volta toda dele, até chegar aqui do outro lado. Acertei. Aí, a gente vira. E vai a volta toda. Chegou em cima do bracinho, tiro o alfinete, pra não acontecer de quebrar a agulha da máquina. Que eu já quebrei muitas agulhas. Isso, chegou aqui. Nós vamos acertar a cabecinha, sempre deixando um pezinho de máquina. Bem certinho. Olha lá. Mais um pouquinho ainda. A criançada adora esse travesseirinho, viu, Tati? A minha filha, ela teve. E gostava muito de dormir com ele. Inclusive, as crianças depois, muitas até usam, né, como naninha. Usa como naninha. Ah, eu quero a minha naninha. Exatamente. Cadê a minha naninha, mãe? Isso mesmo. É uma naninha. Olha lá. Chegando no finalzinho. Virei. E chegou aqui, eu dou o retrocesso. Para a gente desvirar. Tirar os alfinetes. Ele fica muito bonitinho. Se for menino, faz a cor de menino. Se for menina, faz a cor de menina. Esses cantinhos aqui, eu vou cortar agora, para a gente poder desvirar, tá? E não ficar tudo empapuçado. Tá bom? Então, olha aqui. Cortei de um lado. Cortei aqui do outro lado. Tiro os excessos das linhas, para não ficar um trabalho feio também. Ele está todo costurado. Agora, nós vamos desvirar o nosso anjinho. Olha lá. Desvirei. Acerto bem as quininhas. Com ele. Toma cuidado, para quando chegar nesse ponto, o certo não é usar a tesoura. Usa, assim, o pincel de tinta, tudo. Porque senão a tesoura pode acontecer de furar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.